Bom dia, vai-se tratar de dar início ao sorteio das senhas de Natal, mas antes de mais eu queria agradecer a presença do blog Espósito Altruísta, que se dignou de fazer este préstimo, de se fazer esse sorteio em direto. Queria agradecer também a presença do representante da União das Juntas Tregueses e Escola de Marinhas Grande, a presença do nosso Presidente da Assembleia, Dr. Alberto de Mouros, e aos restantes membros da direcção. Portanto, para o evento, convidaria já para o 12º Prémio, ali a nossa Isabela Praia, que vai tirar para o 12º Prémio. Portanto, é o número 0794. 0794, já é o 12º Prémio. Para o 12º Prémio, me daria um elemento da nossa direcção, o José Barreiro. 0362. Para o décimo prémio, convidaria, novamente da nossa direção, o senhor Paulo Pereira. Número 0236. Para o número 9, convidaria o doutor Alves Martins, novamente da nossa direção. Vamos lá então. Para o número que saiu, é o 0204. 0204. Obrigado. Para o oitavo prémio, convidaria o diretor do bloco altruísta, Luís Deiras. 11, 53. Para o sete prémio, vou convidar-me a ouvir, se calhar, até chegarmos aos primeiros lugares. Vamos lá, levar o praia para o século prémio. Portanto, é o número 0160. Para o sexto prémio, convidaria a esposa do doutor Bermúdez. Para o quinto prémio, é isso, não é? Seixo. O quinto prémio, convidaria de novo o José Manuel Louvareiro. O quinto prémio, convidaria de novo o doutor Alves Martins. Ora, vamos lá novamente, fechar mais um pedaio aí. Ora, o número é 0745. 0745. Quarto prémio, não é? Sim. Para o terceiro prémio, vou convidar a viver. É o número 0072. É o número 0072. Oito anos. E, finalmente, para o primeiro prémio, convido por o doutor Alves Martins. O primeiro prémio, convido por o doutor Alves Martins. Claro, ministro, não surtei a quem seja contemplado ou não. Entretanto, queria agradecer a todos, do fundo do meu coração, por terem ajudado a esta causa, neste contexto de pandemia. São cada vez mais as pessoas que carecem de um apoio, de um carinho. E, nós, foi a forma mais saudável, digamos assim, porque, nesta altura, é necessário as práticas saudáveis. E, uma vez que não tinha sido possível fazer movimentos, e esta foi uma forma de continuarmos a apoiar os nossos adotos. As pessoas que mais carecem de carinho. As pessoas que têm várias vidas saudáveis. E, foi assim, com este sorteio, conseguimos, nesta Natal, arranjar bem-nos para comprar os cadáveres. Muito obrigado. Eu pedi a palavra, também, para, uma vez mais, para as pessoas que nos vão ver, através deste meio, relembrar os números sorteados. No 12º prémio, o 12º prémio foi o número 794. No 11º prémio, o número 362. O 10º prémio foi o 136. O 9º, 204. Para o 8º prémio, o número foi o 1173. Para o 7º prémio, o número 160. Para o 6º prémio, o número 594. Para o 5º prémio, o número 48. Para o 4º prémio, saiu o número 745. Para o 3º prémio, o número 72. Para o 2º prémio, o número 800. E, para terminar, para o 1º prémio, o número que saiu foi o 1219. Aproveitava só esta oportunidade para desejar a todas as pessoas que nos veem por este meio. Acho que cá está um santo e feliz Natal e muita saúde para todos. Muito obrigado. Era mais para reforçar os votos que já foram dados. A Associação deseja a todos os pós-endentes o santo e feliz Natal. Um bom Natal. A Associação deseja a todos os pós-endentes o santo e feliz Natal. A Associação deseja a todos os pós-endentes o santo e feliz Natal. A Associação deseja a todos os pós-endentes o santo e feliz Natal.